Hoje a gente fez o test drive aqui com a Ford Dimas e sensacional, completamente suave, realmente não dá para perceber que ela está passando por tantos buracos, declives e aclives, a gente fez o teste ali de angulação, chegou a 20 graus e nem dava para sentir nada, é super tranquilo assim, eu entrei com medo e saí feliz da vida com o test drive. Estou aqui no CTG, no stand da Ford Dimas, acabei de fazer o test drive na Ranger Limit Plus, caminhonete muito boa, forte de subida, paramos, nem patina, silenciosa e aqui no terreno todo sinuoso aqui parece que nem sente, a suspensão é muito macia, vale a pena. Tchau, tchau, tchau.